Estúdio M, aqui no MG4, último dia de gravação nesse set. Muitas cenas incríveis com o patrão na casa do patrão. Ai, ai, passa um filme na cabeça. E esse estúdio MG4 foi onde a gente fez a primeira leitura também. A primeira leitura lá no início com o Valsir. Tô bem emocionado. E com o Diego também, que ele faz parte de tudo isso, apesar dele me odiar. Ele faz parte fundamental do personagem. Quero te agradecer. Essa homenagem para você, meu querido professor, que me ajudou. Professor, eu te amo. Eu quero dizer para você que você é importante pra mim, tá? Caralho. A gente vai acabar a novela real. Tipo assim, os estúdios estão tendo os últimos dias. Tipo, hoje foi o último dia do Estúdio M. E significa que tudo que fica no Estúdio M vai ser desmontado. A casa vai ser desmontada. A casa do La Selva e tal, caralho. E aí é o último dia mesmo. Tipo assim... Meu Deus, eu vou sentir muita falta de tudo isso aqui, ó. Eita. Tá acabando mesmo. Como a gente tá numa correria do caralhão, eu acho que a gente nem... Eu não consigo pensar, tipo assim, tá acabando. Porque a gente tá numa correria, né? Acho que só vai bater mesmo. É que nem quando eu passei pra novela. Só me caiu a ficha? Sei lá. Depois de muito tempo. Muito, muito tempo. Depois que eu vi minha cara um capítulo na TV, assim. Nossa, eu vou demorar pra cá e a ficha que acabou.